Música 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 Rumi lah, demela ka menyabui, payah lah, diriko manimbang, inda adi sangko uleh piruluru, putih inda, tapi dinan ganti Muzik 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 A CIDADE NO BRASIL Música 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 Simbora Amém. 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 E aí Ana das lança, só vai, só vai Não sou a gente só para que você não sou Não sou a gente só para que você não sou Não sou a gente só para que você não sou Eu amo-me a gente não sou Pessoal, eu amo-me a gente Ela é muito grande, não há nada A CIDADE NO BRASIL Boa coisa assim E não quero falar de anulina O Tui dela pula são berladiu E aí 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 E aí